E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, rapaziada, o vídeo de hoje, muita gente tava deixando comentário e me mandando mensagem pedindo pra fazer, que era deixar a moto do meu amigo Renato Garcia com escape original. E mano, o vídeo que era pra ser levando a XJ para manutenção, acabou se tornando esse vídeo. Por quê? Eu tava indo lá na oficina levar a XJ pra arrumar e o Bruno ia me dar a carona. Quando de repente a gente chega lá, a moto de quem que a gente encontra? A do próprio Renato Garcia, mano. Tava lá. Não teve vez pro Renato, mano. A gente teve que deixar a moto dele com escape original. Mano, ficou muito foda a reação dele, galera. E como demorou muito pra me chegar lá na oficina, eu vou colocar direto a parte que a gente já tá chegando e entrando em ação, beleza? Mesmo assim, o vídeo ficou grande. Antes de começar esse vídeo, galera, eu só queria dar um aviso rápido pra vocês que acham massa essa camiseta que eu uso, esse boné. Você encontra tudo na loja Depp Store, mano. A loja Depp Store tá patrocinando o canal e eles enviam para todo o Brasil. É só você chegar lá e colocar o cupom 021 que você ainda tem 5% de desconto, mais os descontos que tem na loja. Se liga aqui rapidinho, mano. Olha aqui o tanto de desconto que já tem. Daí você chega mais que o meu cupom ainda. 70%, 80%. Galera, só roupa foda, mano. Olha aqui um monte de camiseta, mano, de vários modelos. Tem boné pra caramba também, mano. Essa loja aqui é foda, galera. Chega lá com o cupom que você tem um descontão nervoso 021, louco da cabeça. E, mano, todas as informações estão na descrição do vídeo e é nóis. Agora, galera, vamos lá. Vamos ver o nosso amigo Renato com a moda de escape original. Mano, essa cena é épica, galera. Terminar o vídeo por aqui é nóis. E aí, filho? E aí, mano? Tá bom? Olha, Renato, tá aí? Tá não, deixou a moto já fazer o serviço aí. Boa! Ele deixou a moto mexer? Deixou. Não? É. E vai... Não, pode querer. Ô, é... Eu preciso mexer na pastilha de freio da minha moto, mano. Não, demorou. Eu vim com ele pra deixar a moto aí e daí vamos ficar aí. Vai dar uma brinquedade aí? Vou. Quero que o Renato volta. Nada, tá. Já com mais seis horas vim aqui. É? É. O pessoal vê o negócio do freio, velho. Fica vendo o negócio do freio. Puxa, é aberto. Vai escapando, Renato. Bacana, né? Ele pensou colocar um escape original aqui? Será que ele ia ficar bravo? Rapaz... Mas aí ele vai perder o berro, né, tio? Só de falar já... Pô, tem um monte de gente pedindo pra fazer isso. Não, tem também. No meu canal todo mundo, mano. Nossa, é uma boa ideia, hein, tio? Mano. Mano, senhor. Ô, Marcelo, vamos... Ai, meu ouvido. Mano. Vai ficar bravo, hein? A modura conseguiu. Você não tem um escape aí, não? Você não tem? Cadê aquele meu escape? Vai dar uma boa. Tem o seu final aí. Tá aqui? Tá aí, nós não trocamos. Você ficou de um escape no meio? Você tem as moral de trocar? Mano. Depois... Depois... Nós faz assim, nós tira e esconde por uma semana só. Tá. Daí depois de uma semana nós devolve o escape pro Renato. É a mesma coisa, só pra me invertir. É. Igual o outro comigo, mano. Tá ligado, né, ó? É, ué. Boa ideia. Cadê esse carro? Tá aqui, vou pegar pra vocês verem. Aí, ó. Olha a merda feita. Olha a merda feita. Ai, ai, ai. Vai ser agora, peraí. Vai ser agora, Marlui. Traz aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. É esse mesmo, mano. Nossa, é esse mesmo, mano. Mano, macarrão. É isso? Já era o berro. Ai, a marmita. Ele adora zonar os outros. Ó, imagina a marmiteira. Mano, vai dar certinho. Mano, ele falou que vai vir aqui seis horas, que eu tenho que fazer um vídeo. Mano, foda-se. Ah, mas ele faz com o escape original. Não, é. Ou não faz mais. Ah, o Renato sem escape, não é o Renato. Não tem importância. Dá nada, não. Ele ama esse escape dele. Ele adora zonar os outros. Mano, já é quatro e meia. Vamos fazer esse bagulho. Depois não é de estroca. Depois eu converso com ele, mano. O Bruno é amigo dele. Deixa com nós. Vai voltar com ele agora. Vai ficar bravo, hein. Demorou? Demorou, vamos ver. Eu vou até continuar meu vídeo. Eu tinha terminado aqui. Você terminou aqui? Não, eu ia terminar, né? Tá gravando? Deixa eu ver, tio. Tá. Aí o que... Ah! Já terminei. Já terminei aquela lá, já tirou ela e põe na bancada. Agora filmou na bancada e... Fechou. Então coloca na bancada lá. Já acabei aquela do mesmo? Vai lá. Deixa eu deixar aqui. Espera aí. Vocês já vão fazer esse bagulho lá, tu velho. Eu hein? Vocês não vão fazer esse bagulho lá, tu velho. Ah, que se foda, rapaz. E outro, escape original, né? Não tá fazendo maldade nenhuma. Vai tá fazendo a maldade. É. Não vai levar multa. Entendeu? Ai, ai, ai. Desconto, Bruno. Vai lá, vai lá. Lógico. Faz uma, as outras ele gosta. Coloca a moto lá, Bruno. Olha o Ben aqui, mano. Ah, é. Ah, é. Essa eu quero ver, hein? Vai, Marcelo. Mete o macho nessa moto. Rapaziada. Vai trocar esse escape aqui, mano. E já eu volto aí com vocês, beleza? Vai. Só vamos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Esmerilha, soma forte, beleza? E aí, mec? Estou testando a câmera aqui, está de boa Fica filmando Vamos ver o salgato aqui Tem que vazar, toma uma coca aqui Tem coca também Tem coca ali Tem coca ali, tio O Edu está chamando para gravar agora Capacete está aí, só pega aí É tio, toma só a coca Não dá, mano Não dá Tá bom então, né, viado? Ficou boa? Ficou? 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 Agora dá para dar uns graus, monstro Acho que entrou ar no sistema, tá ligado? É, foi só o salgato aqui, eu fui mexer Mas foi mais estranho, é mais barulho Demorou, vamos acelerar a noite, velho Demorou Um bilhão Falou, cara Falou, cara Falou Qual é a série de você, beleza? Filmeza, é nóis Tchau A乾el Olha Oh O que aconteceu? Tem coca então? Cadê a coca? Toma 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 Faz capso Faz capso Faz capso Eu tô pulando isso aí Isso é gostoso né? Foi inocente É gostoso né Xiu, você gosta? Brinca aí Já levaram já Já levaram Já levaram Já levaram Vamos lá tio É isso aqui né? Não, não, não Não, é o seguinte Você vai ficar uma semana com o escape original Eu tenho que gravar hoje Mas você vai gravar o escape original Não quero saber, já era O que? Você vai ficar uma semana com o escape Já era Você adora os uns aos outros É encaixado isso aqui Desencaixa aí Eu não acredito Marcelo Você Marcelo Pera aí tio, ficou lindo Que linda mano Olha isso, que linda Que linda Eu vou levar sua moto Eu preciso mais cagado Eu preciso mais status Eu também precisava do meu Eu também precisava do meu Não é bonitinho o barulho Não vai ter polícia Não vai ter polícia Eu preciso mais status Minhas tá filmando Já era Boa tarde Já era Já era É o seguinte Vai ter vingança Vai ter vingança Vai nada moleque Dá um valê Só pra você ver O jeito que tá Tá ligado Com certeza Pegou tudo Peguei tudo Vai ter vingança 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 100 vezes pior 100 vezes pior Não chora não Não chora não Vai lá Vocês tem a chance Eu vou ver meu escape agora Tá bom Vai Você vai gostar Você vai gostar Você vai gostar Vai lá Vai lá Vai lá Será que você vai conseguir dar um grau Que esse cara foi de final também Eu podia ter colocado um ferrão ali atrás Que isso Que porra é isso aqui Isso que não é de homem não Devolve o prestap Meu amigo levou embora Se lascou Se lascou Vai lá Que da hora Cadê o berro Tá aparecendo um ventilador Já era Vai lá Vai 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 Beleza Não tá original Maldito mano Olha isso Caraca Olha isso mano Vai ter volta Vai ter volta Oh meu salcano Volta pra mim Ah velho Como que é isso aqui no grau Que louco mano Que louco mano Gostei Até que é tão ruim Que da hora Que da hora Mas mano O viado tá filmando Beleza vai ter volta Relaxa Tá montando rapaziada Ele tá montando já Ele deve tá pulando Ó O que que você achou Vai ter volta Vai ter volta Vai ter volta Eu nem me escuto Não interessa Eu me sinto um fantasma Eu me sinto um É caçador de lenda É caçador de escape agora Eu me sinto ninguém na cidade Ninguém olhou pra mim E é o seguinte Daqui uma semana o seu escape tá de volta Demorou? Uma semaninha Sem crise Rapaziada A bateria até acabou nessa mano E mano Uma semaninha moleque O escape original ali O bagulho vai... Não chora não Não chora não Eu não acredito com o Marcelo É culpa nossa É culpa nossa É sério isso mesmo Daqui uma semana o escape tá de volta Vai ter volta Mas beleza eu faço Rapaziada é isso aí Se você gostou desse vídeo mano Deixa o like Vamos bater mais de 50 mil likes nesse vídeo hein Tamo junto Até a próxima hein Valeu Fui